Agradecer àqueles que tiraram o seu tempo para estar aqui connosco e que aceitaram o nosso convite de prepararem. Desde já agradecer à Ministra das Finanças, mais uma vez, Vera Davos de Sousa, muito obrigado por estar cá hoje connosco. Agradecer também a Inês Filipe, da KPMG, que vai fazer uma apresentação, ao Fernando Vasconcelos, da PwC Angola, àqueles que irão participar na Mesa Redonda, o Presidente da Banca, Mário Nascimento, muito obrigado, e a simpatia que teve também em colaborar connosco para que isto hoje se pudesse realizar, aos representantes dos bancos, o Dr. Hugo Teles do BIC, a Dra. Ione Castro do Standard Bank, Augusto Batista do Milénio Atlântico, Luís Gonçalves do BFA, que já aqui está connosco também, a Inocelina dos Santos, Dubai, muito obrigado, o Cláudio Pinheiro, que representa o Presidente do BPC, André Lopes, que em princípio seria o ouvido, mas estará cá o Cláudio Pinheiro. Se calhar se eu tivesse dito que não havia questões práticas... Bem, vamos seguir. e agradecer, então, a todos estes que aqui estão. Esperemos que grande parte deles já participaram nestas mesas redondas, alguns são repetentes, outros não. Será, certamente, um dos momentos altos deste Fórum Banca. Mas, então, vamos começar, e vamos começar, como sempre têm acontecido os nossos Fóruns Banca, com a intervenção da Ministra das Finanças, Vera D'Aves de Sousa. Faça amor. Muito obrigada, João Armando. Assumindo que temos connosco online muito mais participantes do que aqueles que vemos aqui, fisicamente, cumprimento, antes de mais, Sua Excelência, o Governador do Banco Nacional de Angola, que vai nos brindar com o discurso de encerramento, Dr. José de Lima Maçan, os reguladores e os supervisores do sistema financeiro angolano, que nos estejam a acompanhar, muito dignos representantes das instituições financeiras, bancárias e não bancárias, ilustres organizadores e participantes, convidados, minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia. Accedi com muita satisfação, como sempre faço, sempre que posso, accedi com muita satisfação ao convite que me foi dirigido para intervir nesta cerimônia, da abertura do 11º Fórum Banca, não obstante os arranjos da agenda que tivemos que fazer, uma vez que parte daqui para a província do IIS. Renovo, por isso, meu agradecimento ao anfitrião deste evento, o diretor do Semanário de Expansão, João Armando, aqui em saúde, pela oportunidade do tema deste Fórum, as transformações do setor bancário angolano a curto e médio prazo. Esta é uma reflexão de toda oportuna nas atuais circunstâncias, em que a economia mundial e a economia nacional têm sido significativamente afetadas pela pandemia de Covid-19, com impactos inevitáveis no setor financeiro, em especial, as ondas de choque associadas à redução da atividade económica. Aguardo, assim, com grande expectativa o resultado das reflexões que sairão deste Fórum, que certamente estarão validadas por tudo aquilo que foi possível alcançar até aqui, temos que nos orgulhar, não foi pouco, relativamente ao desenvolvimento do nosso sistema financeiro, mas também pelos desafios, desafios que ainda temos, oportunidades que se apresentam, e com base nisso procurarmos perseguir o sistema financeiro, procurar perseguir a criação de uma oferta de bens e serviços mais acessível, mais inclusiva, mais económica para os angolanos, para as empresas, e que estejam suportadas por um sistema financeiro angolano cada vez mais sólido. A expectativa é tanto maior quanto ao longo de mais de uma década este Fórum tem sido um espaço privilegiado para debater e trocar experiências sobre os diversos domínios ligados ao setor financeiro, que vão desde a política monetária, a supervisão bancária, passando pelo sistema de pagamentos e pelas importantes transformações do setor. Este evento coincide com o momento singular da nossa história, o momento de revisão da Constituição da República de Angola, que vai permitir, acreditamos nós, a modernização do Banco Nacional de Angola. Uma adquesta a reforma constitucional de iniciativa presidencial reforçará, acreditamos, o papel do Banco Central na medida em que lhe irá conferir maior independência política e operacional na prosseguição das suas atribuições. Ela vem enfatizar o seu mandato no quadro de gestão macroeconômica do país, permitindo melhorar o seu modelo de intervenção nos mercados e exercícios da delegação de poderes de política que são atribuídos ao Banco Nacional de Angola. Outra novidade também é a nova lei, em substituto da lei de base das instituições financeiras, que introduz várias inovações, reforça o papel dos vários instrumentos de suporte ao enquadramento legal e regulatório das instituições financeiras, não apenas em relação às competências do BNA, mas de todas as instituições reguladoras do nosso sistema financeiro nacional. Outra importante referência é que este fórum banca acontece na antecâmara da avaliação nacional de risco no contexto da avaliação mútua 2 a Malag, FAFT. este é um exercício que já temos vindo a realizar, mas que devemos fazer com a regularidade adequada à necessidade de garantirmos a verificação do cumprimento das recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional GAFI, no âmbito do combate ao branqueamento de capitais, ao financiamento do terrorismo, à proliferação de armas de destruição em massa igualmente. mais do que a avaliação é importante que as instituições financeiras angolanas sigam reforçando o seu compromisso com o cumprimento das regras de compliance em toda a linha, tornando essa postura um dos seus pilares. Minhas senhoras e meus senhores, digníssimos convidados, a pandemia da Covid-19 gerou, hoje ninguém tem dúvidas disso, uma ruptura súbita dos equilíbrios e progressos que já haviam sendo alcançados por Angola no âmbito das reformas que estão a ser conduzidas desde os finais de 2017 com fortes reflexos na economia, no sistema financeiro e na vida das pessoas. Vale lembrar que o país já vinha apresentando solos orçamentais positivos, nomeadamente em 2018 e 2019, que contribuíram para a diminuição das necessidades, contribuíram na altura para a diminuição das necessidades de endividamento da economia. Já em 2020, por força do impacto da Covid, vimos invertida essa tendência, mas ainda assim encerramos o ano não tão mal como perspectivamos quando fizemos a revisão do OGE. Perspectivávamos ter um déficit do 4% e tivemos um déficit na ordem dos 1,5%. de modo que os desafios prevalecem, ainda estamos a gerir os impactos dessa pandemia, eles são múltiplos e um deles é o retomar da trajetória dos solos orçamentais positivos, a necessidade de corrigirmos todos os outros desequilíbrios que ainda persistem, prevalecem na nossa economia, a relançar o crescimento econômico e recuperar o emprego. Um dos grandes desafios atuais com impactos sociais tremendos. O governo tem colocado grande empenho nessa equação, uma equação em que não há apenas números, há essencialmente pessoas, vida de pessoas, uma equação que contém todos nós, todos os angolanos, em especial os que mais sofrem os efeitos da pandemia e da crise anterior à pandemia, de modo que o nosso executivo mantém-se empenhado na aplicação dos programas e das medidas correspondentes de reforma econômica, malgrado as circunstâncias atuais. Mantemos-nos firmes e vale a pena reafirmá-lo nos objetivos de preservar a estabilidade macroeconómica, salvaguardar a solidez do sistema financeiro, assegurar, ajudar a construir de facto um Estado democrático de direito e uma economia de mercado em que vigora a legítima confiança de todos os agentes econômicos ao avançarmos com a reforma estrutural, estamos, acreditamos nós, a preparar o terreno para um crescimento sustentável e inclusivo para além da crise, sendo certo e dizemos não poucas vezes que o setor privado é chamado a desempenhar um papel cada vez mais acutilante e a banca tem que fazer parte da equação, atuando como suporte dos operadores do mercado. Com base nessa lógica pretendemos que o Estado assuma um papel cada vez mais regulador, contribuindo assim através da sua equidistância para uma maior produtividade e competitividade nacionais. Procorremos, por isso, com ânimo esse caminho, encorajados pelos resultados que é possível antever para o corrente ano de 2021 as projeções mais recentes apontam para um saldo orçamental positivo em ordem dos 2%, que assim seja, 2% do PIB, tendo como ponto de partida uma previsão de déficit de 2,3% no Orçamento Geral do Estado. Temos também a expectativa de que possamos inverter a tendência negativa na curva de crescimento do PIB. E nos conferencistas e convidados, minhas senhoras e meus senhores, a pandemia também veio evidenciar e reforçar o papel que cabe ao nosso Banco Central na criação das condições necessárias para que se desencadeie um processo de desenvolvimento sustentado, ancorado na estabilidade de preços e estabilidade financeira. Um tema que certamente será debatido aqui e que o João Armando já sinalizou, ou pelo menos provocou, quando fazia as suas notas de boas-vindas. Essas condições de estabilidade de preços e estabilidade financeira são necessárias, estamos perfeitamente conscientes disso e apoiantes, mas também acreditamos que não são de per si suficientes, dado que o seu impacto no processo de desenvolvimento sustentado depende das demais políticas econômicas. Depende da continuidade da consolidação fiscal e da adoção e aprofundamento das políticas estruturais, das alterações institucionais e legais que devam proporcionar um melhor ambiente de funcionamento das nossas empresas e assim fortalecer a capacidade da nossa produção de bens e serviços. Nesse sentido, o Executivo tem realizado um elevado esforço na persecução da consolidação fiscal através de um exercício continuado da correção do déficit fiscal estrutural por forma a se garantir uma dívida pública crescentemente mais solúvel por forma a guia uma posição mais provedora do sistema financeiro nacional. Uma dívida pública mais solúvel está em uma posição mais provedora e menos demanding de liquidez. Abrindo-se assim mais espaço para que a política monetária seja mais eficaz sobretudo na medida em que concorra para a estabilidade macroeconômica a par e passo com a política fiscal. A nossa política fiscal disse-o a pouco e sublinho continuará a ser guiada pelo objetivo do Executivo de preservar e fortalecer a sustentabilidade das finanças públicas. Tal desígnio requer que continuemos focados na redução e manutenção em níveis compatíveis com a sustentabilidade da dívida das nossas necessidades médias anuais de financiamento bruto enquanto tiver de ser necessário reforçarmos o papel da nossa âncora fiscal na busca da melhor sintonia entre o equilíbrio financeiro das finanças públicas e a sua eficácia em termos de contribuição para o crescimento econômico. Temos consciência do quão difícil é este equilíbrio e do quão precário pode ser até que se consolidem todas as variáveis educação de base emprego qualificação do nosso capital humano produção nacional de bens alimentares essenciais para o combate à fome e de bens transacionáveis diversificação do potencial exportador rendimento mais bem distribuído são apenas algumas mas eu diria algumas das mais importantes premissas e derivadas que vale a pena assinalar. Tudo isso tem exigido uma gestão fiscal muito rigorosa com a otimização da carga fiscal e a recuperação do rendimento das famílias e das empresas visando tanto quanto possível criar um maior espaço para materializar o potencial do crescimento da economia angolana e das bases de um sistema financeiro mais robusto e saudável. Minhas senhoras e minhas senhoras o debate sobre as transformações do setor bancário a curto e médio prazo é portanto fundamental oportuno e necessário não apenas pelas perspectivas do ambiente macroeconômico mas também pelas oportunas mudanças que a banca nacional está a sofrer induzidas também pelos efeitos da pandemia de covid-19 nas operações refiro em concreto a estratégia de desenvolvimento do setor financeiro as já mencionadas alterações da lei do regime geral das instituições financeiras e da lei do sistema de pagamentos da Angola a eliminação das restrições nos mercados cambiais e o reforço da flexibilidade cambial aos planos de reestruturação e recapitalização dos bancos públicos as avaliações da qualidade dos ativos e a salvaguarda da estabilidade do setor financeiro houve ainda a necessidade de se desenvolver uma estratégia para determinar qual é o grau apropriado de participação do Estado no setor bancário de se circunscrever os riscos fiscais dessa participação e de se delimitar a interferência política de se aumentar em suma a eficiência da banca e de se melhorar a governação e a gestão de risco de crédito das instituições digníssimos convidados minhas senhoras e meus senhores o negócio bancário envolve muitas partes diretamente interessadas as famílias as empresas na sua qualidade de depositantes e quando recorrem o crédito as administrações os acionistas e os trabalhadores dos bancos e o Estado no seu papel estratégico de orientar a banca e o sistema financeiro para o adequado suporte do desenvolvimento econômico e social permitam-me assim estimular vivamente o vosso engajamento na materialização do aviso 10 tendo em vista o fomento da produção interna por via do crédito seja de matérias primas como todo o investimento necessário o que inclui à luz daquele normativo o investimento na aquisição de tecnologia maquinaria e equipamentos a banca é portanto vital para a economia sublinho vital para a economia anguana torna-se por isso fundamental conhecer com a máxima profundidade e em cada momento o papel que lhe cabe de identificar atrair e financiar a capacidade empreendedora dos agentes econômicos e de modo sustentável canalizar capitais para o crescimento econômico e para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos a robustez do setor privado está fortemente dependente também também do papel da banca digo também porque não depende de só da banca o país está a verificar gradualmente a entrada em cena de novos operadores no sistema financeiro as fintech tal realidade corresponde ao crescimento da economia da informação e contém ameaças e oportunidades com um enorme potencial disruptivo as transformações do setor bancário angulano a curto e médio prazo é um modo deste fórum e por isso não vou cair na tentação de me afastar demasiado do mote mas não podemos deixar de dizer que embora possa parecer paradoxal é exigido dos nossos bancos que estejam presentes onde houver um angulano que precise de serviços bancários agora o desafio é sermos inovadores nessa presença em matéria de bancarização da nossa população estamos ainda muito longe do que seria razoável e dadas as nossas circunstâncias geográficas e demográficas entendemos que é pela digitalização dos serviços bancários pela digitalização dos serviços bancários que no médio prazo lá chegaremos na medida em que a expansão da bancarização é um desafio que temos de vencer pois é condição necessária para a inclusão financeira de toda a nossa população e tem externalidades positivas em todos os domínios da nossa economia obviamente as soluções digitais acarretam novos riscos como temos visto por isso deixo também um apelo a que toda atenção seja dada à segurança dos sistemas tecnológicos de todos os bancos do mercado não podemos estar vulneráveis a ciberataques e ao impacto que isso tem sobre todo o sistema financeiro angolano uma ameaça que vem sendo recorrente no nosso país os nossos quadros de governação bancária controle interno e de gestão integrada do risco precisam de ser permanentemente atualizados a dimensão dos desafios que se impõem sobre a nossa banca é ingenuidade pensar que há soluções baratas para problemas que causam ou podem causar perdas incalculáveis ao catalogar essas ideias pretendo contribuir para uma reflexão tão profunda quanto possível sobre a questão das transformações do sistema bancário auguro a todos um debate profícuo e com fortes contribuições declaro assim aberto o 11º Fórum Banca do Semanário de Canção bem a Jornal do Leia do Leia do Leia de Canção do Leia do Leia do Leia Obrigado.